Nesse caso aqui, mais uma vez, os nossos policiais mostrando que são, acima de tudo, seres humanos que realmente atendem aí umas necessidades que, às vezes, não estão esperando, como é o caso desse aí que nós estamos mostrando de um parto de emergência. Esses policiais, eles foram abordados aí por um homem que disse que a tia estava passando muito mal, possivelmente, com o trabalho de parto. Os policiais foram, então, à residência ali na chácara do governador, na Avenida Contorno, e, chegando lá, encontraram a mulher realmente passando muito mal, sentindo essas contrações. O pessoal tinha avisado que a equipe do SAMU já havia sido acionada, só que não tinha tempo para isso. O menino queria porque queria nascer a qualquer custo e nasceu ali mesmo. Eles esperaram, então, com todo o apoio da família, como nós estamos vendo aí. E é bom ressaltar aí, para você que está acompanhando, que essa equipe aí, composta pelo terceiro sargento Anderson e também soldado Mota, eles foram abordados ali pelo Gustavo Alves Rego, dizendo que a tia estava passando mal. E a senhora Rosângela, que é a mãe do menino, acabou recebendo todo esse atendimento aí. A enfermeira também, Kelly Rodrigues dos Santos, lotada ali na maternidade Dona Is, foi que ajudou tudo isso. E a gente vê essa imagem, uma imagem que, graças a Deus, já está virando rotina aqui dentro do Cidade Alerta e que prova que esses guerreiros estão preparados para qualquer missão, seja ela, às vezes, um pouco mais complicada ou essa aí de trazer a vida para o mundo, como foi o caso que nós estamos mostrando. Silvie. Obrigada, Fred Silveira, pelas informações. Socorrida a tempo, graças a Deus. E aí